Se o roteirista está sempre submisso a esse olhar do diretor, qual é, digamos, a natureza específica do roteiro? O que faz um roteiro ser bom? O que torna um roteiro uma obra singular por si só? Os roteiros do Aaron Sorkin e do Charlie Kaufman ou de qualquer outro grande roteirista estão submissos ao olhar do diretor, mas os roteiros, por si só, propõem uma dramaturgia, propõem uma unidade dramatúrgica. Da mesma forma que um diretor define uma unidade estilística sobre o seu filme, o roteirista, enquanto escreve, enquanto produz um roteiro que ainda não é um filme, enquanto produz um roteiro que é uma obra por si só, precisa definir uma unidade dramatúrgica. E, bom, o que é uma unidade dramatúrgica? Uma unidade dramatúrgica ou, simplesmente, uma dramaturgia é a maneira que você conta a sua história, é a maneira que você aborda o tema da sua história. E isso inclui diversos elementos, como, por exemplo, a ordem em que os eventos da narrativa acontecem, os níveis de conflito dessa história, o ritmo em que tais conflitos progridem ou não, o modo como os diálogos são escritos, o modo como os personagens se expressam. São escolhas formais que você tem que fazer para concretizar a sua história, para transformar o mental, transformar a sua ideia em algo físico, em algo concreto que está descrito no roteiro. A principal função da dramaturgia é dramatizar a sua ideia. E isso pode parecer um pouco óbvio, mas é muito importante pensar na essência dessa dramaturgia. Por que o que é dramatizar uma ideia? Dramatizar uma ideia é quando você fala sobre um tema, mas o tema não está diretamente exposto na tela. O tema está na ação e nos acontecimentos daquela história. O tema está no subtexto de tudo o que está acontecendo. O tema está no drama da narrativa.